Eu creio que nós devemos distinguir entre a estabilidade das instituições e a estabilidade política. Em democracias há mudanças políticas, isso é normal, acontece em todas as democracias e se não acontecesse teríamos de perguntar se são verdadeiramente democracias. Acontece em Portugal, acontece em Guiné-Bissau, acontece em muitos outros países. Mas a estabilidade das instituições é aquilo que interessa fundamentalmente. Enquanto isso, em Portugal temos instituições estáveis, aqui na Guiné-Bissau tive a oportunidade e eu dizia durante a visita do Estado do Presidente de Embaló que apesar de mudanças políticas houve também estabilidade institucional e creio que é isso que interessa aos investidores muito mais do que a cara específica de quem é a pessoa que está sentada numa determinada cadeira num determinado momento. Há constantes ao longo da história de Portugal, depois é o Portugal democrático e uma constante é a procura de uma relação próxima com os países de expressão portuguesa, neste caso muito em particular a Guiné-Bissau. Qualquer que seja o resultado das eleições do dia 10 de março, haverá continuidade nessa ideia de procurar maior proximidade, intensificar o investimento português na Guiné-Bissau, procurar que os laços entre os nossos países sejam os mais próximos possíveis. Portanto, quanto a isso, não vejo nenhuma dificuldade particular neste momento. estamos aqui simplesmente a interpretar uma linha de continuidade que continuará também depois de 2024.